Ensaiando o silêncio das estrelas de Lenine. Amo um Deus e amanheçam mortais. E assim, repetindo os mesmos erros, dói em mim. Ver que toda essa procura não tem fim. E o que é que eu procuro afinal? Um sinal, o meu porto é pro infinito. O irreal, o que não pode ser dito. Afinal, ser um homem busca demais. 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 Afinal, feitas estrelas que brilham. Sem fãs. Trimbas Trimbas Trimbas